Acho que depende do país. Acho que cá em Portugal nós vivemos sempre num sistema em que as empresas e os negócios e tudo aquilo que está formado faz porque os outros fazem. Eu faço, eu vou abrir, eu, Sonai, abro uma cadeia de agências de viagem porque o Grupo Pingo Doce também abriu ou porque o Grupo Pingo Doce abre clínicas dentárias porque o Grupo da Sonai abriu e assim consecutivamente. E isso chega até ao digital. As pessoas fazem coisas porque o vizinho do lado ou a competição fez. Não percebem qual é que é o valor que acrescenta terem esse segmento ao fazer isso. Mas acho que de uma forma geral as pessoas que têm uma determinada idade, aliás, os meus avós, minha avó tem 96 anos e se eu lhe disser que vou fazer qualquer coisa na internet, ele vai-me dizer que a internet é que é o futuro. Portanto, eu acho que há uma consciência que a internet é o futuro. Não há uma consciência como é que eu ponho, como é que eu uso a internet para expandir o meu negócio, para ter mais clientes, para tornar o acesso à informação por parte dos meus clientes mais fácil, como é que eu faço, como é que eu traduz este meu canal de vendas para a internet. E isso é que é uma coisa que ainda não é completamente explorada, mas acho que também depende, também é um fator regional para nós. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho vários amigos dos Estados Unidos, não é isso que eu vejo. Os meus amigos começam negócios no Instagram e nem sequer nunca têm um website. O negócio deles vive exclusivamente no Instagram, por exemplo. E, portanto, acho que há noção do que é que a internet, porque é que a internet é importante, o que é que a internet está a trazer ou vai a trazer mais, mas às vezes não há a noção de como é que eu ponho a internet a trabalhar a favor do meu negócio. E isso é uma questão que é um pouco mais complicada e delicada, até porque 90%, isto é uma estatística que eu acabei de inventar, vou dizer 86%, 86% de todos os gestores de empresas não têm contacto absoluto, vivem numa realidade que não é a nossa realidade. São velhos, podem não ser velhos de idade, mas são velhos aqui. Não têm absolutamente nenhuma noção do que é que uma pessoa que cresceu durante a era digital quer ver. Eu sou uma marca, sou Arros, e eu vou contratar aquele gajo que eu quero não lembro do nome, que faz uns vídeos do YouTube para beber o meu leite com chocolate, mas eu estou a contratá-lo como antes estaria a contratar, sei lá, como antes estaria a contratar uma figura assim, transversal. Mas a Cláudia Vieira, eu não entendo, pronto, a Cláudia Vieira era a famosa que eu contratava, agora é o Once, ou seja quem for, e eu contrato-me, mas eu não sei como é que é de utilizar a influência deles e a forma como a influência deles é diferente, eu não sei como é que é de utilizar isso para a minha marca, eu paro-lhes uns posts, eles metem lá qualquer coisa no Instagram e acabou. E aí